Júlio Domingos de Campos, seu fiote, nasceu em Várzea Grande em 1917. Casa-se em 1944 com a Malha Curvo e inicia sua pequena loja comercial. Junto a lideranças expressivas, consegue a emancipação política do município de Várzea Grande em 1948, é eleito o mais votado vereador em 1949, torna-se prefeito de Várzea Grande em 1951 e é reeleito em 1957. A seguir, é presidente e tesoureiro do PSD Municipal e Regional de Mato Grosso. Coordenou diversas campanhas políticas vitoriosas para prefeito e governadores. Orgulhava-se de ser pai de dois governadores e senadores de Mato Grosso. Júlio Domingos de Campos, seu fiote, é gente nossa!